Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia que realizou para retirada da bolsa de colostomia. Agora há pouco, o presidente da República utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem. Escreveu o presidente, cada dia melhor, hoje já caminhei, fiz atividades respiratórias, exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução. Continuamos daqui do hospital despachando como mostrado na foto de ontem e utilizando as redes sociais como divulgação de informações de nosso time. O presidente colocou duas imagens ao lado dessa mensagem, um avião decolando e um sinal de positivo. A gente não sabe exatamente o que significa esse avião decolando, mas há dois dias atrás o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, fez uma comparação do estado de saúde do presidente com um avião que, segundo ele, naquele momento estaria taxiando na pista e em breve estaria pronto para decolar. Esse otimismo é corroborado pelo último boletim que foi divulgado pela equipe multidisciplinar que cuida do presidente da República, aqui no Albert Einstein. Diz o último boletim que o presidente teve uma melhora nas últimas 24 horas, inclusive sem dor, sem febre e com pouco líquido que havia se acumulado no abdômen, ali naquela região onde estava acoplada a bolsa de colostomia. O presidente voltou a ter movimentos do intestino, que é justamente o órgão que se submeteu a essa cirurgia, e isso possibilitou que ele retomasse alguns pontos da dieta, principalmente a introdução de alimentos líquidos. O presidente tem recebido água em pequenas porções que estão se aumentando ao longo do dia. E a expectativa para as próximas horas é que ele possa voltar a comer alimentos pastosos. Essas informações a respeito do avanço do Estado de Saúde do presidente da República serão passadas logo mais às 17 horas em uma nova entrevista coletiva do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. É esperado também um novo boletim a respeito do Estado de Saúde do presidente. Por enquanto, a recomendação dos médicos é de repouso. Por isso, toda a agenda oficial segue sem nenhum tipo de compromisso oficial para o dia de hoje. Vamos agora à Brasília conversar com a repórter Daniele Popov, que tem informações no Ministério da Economia. Boa tarde, Daniele. Olá, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nós vamos acompanhar hoje a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, que já no início da tarde teve encontro aqui no Ministério da Economia com o governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, junto com membros da equipe do governador. Há ainda reuniões previstas para mais tarde, a partir das 5 horas, com representantes de empresas americanas, a empresa do ramo de telecomunicações, a TIT, e também do ramo de investimentos BlackRock. Inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve reuniões com essas empresas lá em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial, que foi realizado agora em janeiro, e nós também acompanhamos a equipe da TV NBR. Outro assunto aqui em Brasília hoje foi a divulgação de um plano de reabilitação de barragens pelo governo federal. Atualmente, são 139 barragens em 14 estados, a maioria na região nordeste. Para essa reabilitação, o governo prevê investimentos de 170 milhões de reais. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou com a imprensa sobre esse assunto. Ele disse que o governo está estudando uma revisão da lei de barragens e também medidas de alteração de classificação de risco. O ministro disse ainda que os empreendedores devem ser responsabilizados e fez um apelo ao Congresso Nacional. Vamos ver. O governo está trabalhando na revisão da lei 12.334, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Medidas de alteração serão encaminhadas e dependerão das casas do Congresso para que isso se torne realidade. identificou-se já que a classificação, ou pelo menos o método de classificação, precisa ser revisto. Infelizmente, essas barragens estavam classificadas com risco baixo e vieram a romper. O empreendedor, ao entrar nesse negócio, ao entender que está no setor de mineração, que as barragens têm um risco, ele têm a obrigação de garantir que o monitoramento está em dia, que toda a instrumentação está funcionando, que é a melhor instrumentação possível, que as inspeções são realizadas regularmente, que o plano de segurança de barragens está atualizado, que o plano de ação de emergência também existe, está atualizado, que a população que está ajuzante da barragem esteja devidamente treinada, simulações precisam ser feitas, faz parte do negócio. O setor precisa entender isso, e cabe a nós, ao Estado, relembrar o setor disso a todo momento, que caso ele não entenda essa responsabilidade, que ele terá as devidas sanções por não fazê-lo. Então, eu coloco aqui um apelo, de fato, a todo o Congresso e aqui com seus representantes, para que olhem essas medidas com o olhar dessas famílias que perderam 142 pessoas nesse acidente. Bom, a reportagem completa sobre esse plano de reabilitação de barragens você acompanha ao longo da nossa programação e outras informações também, ou por meio das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho